É um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. A torcida do Peixe recebeu. Está iniciada a partida. A metida de bola. Essa aí vai para dentro da área. Metida de bola ali para o companheiro. Vem o passe. Bateu! Olha aí a sorte que levou o goleirão. Foi falta e o juiz está confirmando. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Lucas Lima. E ele consegue o desarme. Tentou o passe. Clayson. Clayson. Tentou a metida de bola. Vai chegando na área. Tem que caprichar. Só com calma. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Ele estava no lugar certo para fazer o corte. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Riquelme meteu um bico nela. Lá para frente. Mandou a bola para o ataque. Apareceu bem na hora. Bola lançada para o ataque. Tem jogador em boa posição no ataque. Uma boa chance por ali. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Lucas Lima. Recuperou a bola de novo. Abriu o jogo pela ponta. Procurou alguém ali na frente. Na área. Tenta a gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Dois atrás. Deixarinho. Deu um chute sequer a gol. Pague pelo pinto. O que importa para esse time? O máximo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Alain. Lançamento longo para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Negueba vai mandar a bola direto para o ataque. Mendoza. Abriu pela esquerda. O lance está parado. Marcado impedimento. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Joguinho amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara... Lá vem a batida! Para fora! O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Chutão para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. A metida de bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Está em boa posição. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando pelos lados, arriscando. Estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Fez o lançamento para frente. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo, o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, acho que... Jogou! De fim, a metida de bola. O passe foi bom, o deslocamento foi legal, mas a finalização foi ruim. Acabou, fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista, Mauro Betting. Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia.